Eu sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei, eu tenho todo o gol sem eu olhar E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te passa o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir A nova diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Vai encontrar Vai encontrar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir E vai sentir A nova diferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama